Oi, Marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha. Fala, pessoal, e aqui é o Lucas. Galera, sejam todos super mega master, bem-vindos para o nosso provavelmente último vídeo de You Do Heather. Pois é, gente, nós já conseguimos pegar todos os monumentos, né, todas as lãs, falta apenas uma, galera, e hoje vai ser o derradeiro dia. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Como? A nossa vitória por pontuação já tá meio que garantida. Por mais que a gente é hitops, hoje vai ficar 29 a 31. Mas, pelo amor de Deus, eu considero uma derrota se a gente ficar 29 a 31, vai. Pois é. Eu considero uma derrota isso, gente. Pois é. Mas então é hoje que a gente vai acertar tudo. Se a gente vai acertar tudo, se a gente é bom, se a gente manja ou não. É isso aí, galera. Então já vai deixando aquele like, deixando aquele poder mamota para deixar a gente já muito animado. É isso aí, galera. Então bora começar. Nossa, Lu. Que lugar é esse? Bonito, né? Só cuidado, mamã. Não passa para cima desse bloco aqui, ó. É, bloco de lava, ele machuca. Ele machuca você. Esse é 1.10. Posso fazer as honras, mamã? Pode, vai lá. Nossa. Tem até fogo, né, negócio? Olha isso, negócio. A gente pode ter uma mancha trágica, nem isso. Hoje vai ser um episódio quente, mamã. Ai, meu Deus. Já cheguei a mil graus hoje. Ai, meu Deus. Não para. Estou imparável. Você está sem limites, mamã. Estou pegando fogo hoje. Vamos lá. O que você prefere? Ser o melhor, né? Se tornar o melhor em command blocks do Minecraft. Você tornar o melhor no PVP, no Minecraft. Ai, eu sou tão ruim no PVP. Eu queria ser boa. Você queria ser boa? Eu não sei, meu amor. O que eu prefiro? É muito legal manjar de command block. Mas, ao mesmo tempo, sei lá. Command block, você pode parar, fazer com calma, ver um vídeo PVP. É ali na hora, não tem como você pedir ajuda para os universitários. Não tem. Tem que ser na habilidade. Eu não tenho habilidade. E agora? Eu vou no PVP. Vai, clica. Pode clicar, deixa. E aí? E aí, ó. Ah, foi. Ah, 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 ah. Ah, uma. Ai. Tem que pular, ó. Tem que dar uma puladinha. Vou dar a próxima. O que você prefere? Chegar no trabalho três horas antes? Ou chegar trinta minutos atrasado no trabalho? Olha, chegar três horas antes, eu vou ficar lá pescando. Mas eu posso ficar jogando Pokémon GO. Né? Você não tem. Você não tá precisando agora. Não, não, não. A gente finge que tem. Eu posso ficar jogando o jogo do gatinho no meu celular. Ah, eu prefiro chegar adiantado. Eu não gosto de ir atrasado. Trinta minutos atrasado todos os dias. Eu vou levar um xingão. Eu vou levar um xingão. E eu posso... Vou ser demitido, não vou ter mais dinheiro. Não. Eu posso estar descontado. Eu vou na coisa certa da vida. Se os caras responderem isso aqui, os caras são errados da vida. Mas eu vou estar com a minha consciência limpa. Exatamente. Vou morrer com a minha consciência limpa. Não, acertei. Ah, as pessoas estão corretas na vida. Muito bem. Parabéns. Eu gostei dessas pessoas corretas na vida que sabem o valor de ficar jogando o jogo do gatinho no celular. Fere. Nunca mais utilizar o computador na sua vida. Ou nunca mais usar o banheiro de novo. Acho que usar o banheiro não quer fazer usar o computador não. Mas por que eu quero usar o meu computador? Vamos analisar. Mas tipo, usar o banheiro quer dizer que eu não vou mais precisar do banheiro. Não, nunca mais usar o banheiro. Você pode usar o jardim, você pode usar... Porque, mamãe, é verdade. É verdade. Pode voltar para o tempo das cavernas. Pode voltar para o tempo das cavernas e continuar com o seu belíssimo. Como a gente está no mundo de Minecraft, no mundo da internet, pelo menos ninguém vai querer parar de usar o computador. Então acho que as pessoas... Quem vai querer parar de usar o computador? Vai querer parar de usar o toalete, né? Aí viu? Nossa, estamos... Nossa, realmente estamos mil grau hoje. Onde estamos mil grau? Mil grau, marmotas mil grau. Aqui, uma marmota mil grau, vai. O que você prefere? Ter cheiro de leite velho, né? Provavelmente leite azedo. Feder que nem um vômito. Cara, é bem parecido. É bem dojento os dois. Então, e agora? Acho que é só o Felipe que vai decidir, amor. É, Felipe, vai Felipe. Eu tinha uma moeda, eu achei uma moeda, o nome dela vai ser Felipe. Vai, Felipe, eu escolho você. Felipe, escolheu azul, Felipe. Será? Será que Felipe... Felipe mandou... Vai. Ah, Felipe! Felipe, você ferrou com nós, Felipe. Poxa, hein, Felipe. Felipe, Felipe não tá mil grau hoje não, gente. Não, a gente é marmotas mil grau, mas Felipe não tá mil grau não, Felipe. É, Felipe. E aí, cara, foi uma diferença grande, hein? Sabe o que eu sinto medo? Eu acho que as pessoas talvez nunca tenham sentido o cheiro de leite velho. É, nossa, nojento, gente. É bem, gente. Tão nojento. É quase o mesmo, é bem parecido. Pois é, pois é. O que você prefere? Ter um bundão de elefante... Ou ter um pescoção de girafa. No vídeo de domingo a gente tinha um pescoção de girafa, mamãe. O que você achou? Tenta lembrar da thumb. Eu posso ter uma pescoção de girafa, cara. Eu posso jogar voleibol aqui, ó. Ah! Perfeição. Fazer a dança do pescoção. Ter um bundão de elefante é macio pra você sentar. Você não precisa de um sofá, tá? Você senta no seu bundão. Ah, mas você vai entrar no busão com o bundão de elefante? Aí você vai roscada com a traca. Aí já você roscada aquele bundão assim e fica assim... Aí vai sair que se você tiver... Eu jamais ouvi, não sei como é isso. É? Eu sou gordo, eu já sei mais ou menos como é isso. Então, você quer ficar mais bundudo? Não. É péssimo. Não sei também. Será que é dessa vez o Felipe de novo? Não! Mamãe, nossos mil graus acabaram, mamãe. O que você foi no outro, mamãe? A gente não tinha que pensar. Porque eu sou gordo e eu sei como é ter um bundão de elefante. Eu não quero. Não, mas sim, mamãezinho. Ei, viu? Vai ter pensado mais. Sendo gordinho como eu sou, já é ruim. Imagina ter um bundão de elefante. Não quero, não. Não. Vamos lá. O que você prefere? Vamos lá. Tá bom. Pensa agora. Volta pro mil graus. A gente tá espirando. Essa chama. Ah, acende essa chama. Pronto. Acende. Vamos lá. O que você prefere? Falar, né? Conversar com o seu antigo eu, né? Com o seu antigo você. Ou falar com o seu futuro você. Lembra que uma vez a gente teve uma pergunta parecida? Lembro. Que era nossa, do voltar pro passado e pro futuro? Sim. A gente falou pro passado e a gente errou? É. Será que vai ser o mesmo esquema? Não sei. Ah, é o mesmo esquema. Olha. As pessoas preferem o futuro. É isso aí, Momo. Passa no fogo que ele acende na mata mil graus. Vai, vai. Na mata mil graus. Vamos lá. O que você prefere? Lutar contra cem patos do tamanho de cavalos. Ou lutar com um cavalo do tamanho de um pato. Eu acho que eu prefiro lutar contra um cavalo do tamanho de um pato, né? É. Isso aqui não é, né? Tá certo? Vem cá, Vê. Fight a horse size duck. Ah, né? Ah, essa foi meio estranha. Essa nem precisou. É um pato e você dá um chute e ele sai voando. Ela dá dó, né? Vai vir um cavalinho e você dá um chute. Sai voando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você prefere? Ah, desistir, né? Deixar de lado as mídias sociais por cinco dias. Ou deixar os jogos por cinco dias. Desculpa, né? Desculpa. Obrigada. Não vou nem pensar. É isso aqui, né, gente? Precisa nem pensar, né? Obrigada. Beijos. O que você prefere? Marmotas on fire. Ouvir apenas jazz, né? Música jazz. Ou ouvir apenas dubstep. Ou ouvir apenas dubstep. Que dubstep... Eu gosto de música eletrônica, mas dubstep não é a minha preferida. Nem de perto. Não é a minha preferida, nem de perto. E jazz é legal, mas... Gostou de ouvir. Só um deprê. Vai dar um deprê. É, vai dar um deprê. Mamô, vamos dar uma redenção pro Filipe? Vamos lá. Filipe mudou de nome, moeda agora? O nome dele é Filipe Filipe da Filipeza. Ele é uma que muita gente pegou a referência do Filipe, né? Na semana passada do Videoheader. É, de certo. É, Filipe é muito fácil. Redwins. Ouvir apenas jazz. Vai, então. Acho que a gente vai errar. Eu sei. Filipe. Vai lá, Filipe. Viu, Filipe? Hoje não é o dia do Filipe. Filipe não tá mil graus. Filipe tá bem geladinho. Filipe tá geladinho, Filipe. Nossa, Filipe. Não confio mais em você. Ah, mas tá na última também. Agora é a hora do negócio, mamô. O que vocês preferem? Marmotas on fire. Nascer burro numa sociedade inteligente. Ou nascer inteligente numa sociedade burra. Ó. Na sociedade inteligente, eu... Você... Você pode ficar inteligente. Agora, se você nascer inteligente numa sociedade burra, as pessoas burras vão te atrapalhar na vida. Se você nascer inteligente numa sociedade burra, você pode se tornar um chefe supremo e governar e fazer com que aquelas pessoas vivem seus escravos e você manda no mundo eternamente, sendo o rei supremo louvado como Deus. Sério? Ah. Não é? É isso o pensamento? Não. Seu ditadorzinho. Uma possibilidade. Tá andando muito com o Leina. Vai parar. É só uma possibilidade, mamô. Não falei o que é. É, eu não sei. Não sei, mamô. Eu juro. Ai! Ninguém quer nascer burra aqui, não. Já basta ter nascido uma vez. Não quero... Consegui. Chegamos! Pega a lã, mamô. Não esquece a lã. Pega a lã. Sempre vai pra... Eu fico chateado com isso. Ai, eu apertei. Eu apertei. Achei a gente também que juntou. Vamos lá terminar o level. Vai lá, mamôzinha. Vai lá. Vai lá. Map complete. Thank you for playing. Se você gosta do mapa, por favor, deixe-me saber. Tá bom. Eu gostei do mapa super triste. Valeu. Se você tiver sugestão pra novos mapas, sente-se livre para me falar. Você pode me dar uma no IBM no Twitter. Nossa, quanto sogra. Twitter. Vá ver outros mapas. Tá bom. E tudo isso. E valeu. Valeu, Trinity. Você fez um super mapa super Trinity. Com certeza. Mamô, podemos dizer que a gente ganhou até aqui com uma quantidade de pontos boa de diferença ali, vai. Não foi o dobro, como eu gostaria, mas não foi ruim. É, não foi ruim. Foi mais de 15 pontos de diferença. Quer dizer, 15 pontos de diferença ali. Não, mais de 15 pontos de diferença. Ou seja, fomos bem. Fomos bem. Fomos legal. Conseguimos completar aqui esse lindo, maravilhoso mapa com maestria. Maestria, exatamente. Não vai usar o Felipe hoje, pelo menos. Ô, Felipe. Vamos usar o Felipe aqui. Felipe, ó. O que o Felipe vai falar? Red Wins. Errou. O Felipe, ele só tem meio que duas palavras. Ele só sabe falar duas coisas. Eu tinha você. Qual que você fala? Fale o que você tem que dizer, Felipe. Diga-nos o que você quer dizer. Qual que é a sua desculpa? Red Wins. Red Wins. Tá bom, Felipe. Já entendemos, então, Felipe. Mas, galera, esse aqui foi o mapa, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Completamos o Woody Redder. Conseguimos, entre aspas, ganhar no desafio que a gente tinha feito, né? De conseguir mais pontos do que fails. Fizemos os seis monumentos. E terminamos aqui esta pelezura. É isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado dessa mini-seriezinha. E até um grande beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E também se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. É isso aí, galera. Fui. Tchau, gente. Tchau, gente.